É pessoal, o luva de pedreiro aí pelo visto vai ser pai e nisso muitas pessoas já estão acusando a mãe do filho dele de ser interesseira, né? E nisso algumas pessoas, principalmente mulheres, fizeram alguns comentários sobre isso. Vamos dar uma olhada? Bonito desse jeito, inteligente, sorriso maravilhoso, com certeza foi por amor. E já o comentário do Clayton foi bem mais engraçado no qual ele diz, seja bem-vindo luva de servente, né? Porque o luva é conhecido como luva de pedreiro. A Mônica escreveu, não é preconceito, mas uma mulher com curso superior se apaixonar por um garoto semianalfabeto, que é incapaz de formar uma frase completa, pra mim foi interesse sim, assim como as marias chuteiras por aí. Vixe, o comentário dela foi bem mais ácido, hein pessoal? Os comentários foram esses, existem inúmeros comentários, milhares de comentários como esse, mas pro vídeo não ficar infinito, resolvi parar por aqui. Eu não conheço a garota, mas evidentemente pessoal, a gente sabe que se o luva de pedreiro aí estivesse ainda no estilo de vida que ele tinha, com o emprego que ele tinha, dificilmente ele conseguiria uma mulher dessa. Eu acho que as pessoas tentarem negar isso, chega a ser ridículo, né? Tá tudo bem, né pessoal? Como eu digo, existe muito um jogo de interesse nos famosos. Por exemplo, o Amado Batista com 70 anos, namorando aí uma garota de 23 anos. Então, é uma troca, né? Ele sabe que é pelo dinheiro e ela também sabe que é pela juventude dela. Então, é uma troca, nenhum homem de 70 anos se envolve com uma garota de 23, por exemplo, o caos do Amado Batista, achando que é por amor. Ele sabe que é por interesse. Então, eu acho que muitos relacionamentos, muitos, 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 são por interesse no final das contas. Até em cidades pequenas como a minha, quando você sai pra praça, pra um local assim, você vê mulheres lindas com homens velhos com cara de bolacha Maria. Então, tudo bem, é um jogo de interesse. Ser humano é interesseiro por natureza, né?